E aí galera, chegando aqui no encontro Foi a João Inspirado Vamos ver como é que tá o encontro Já tá cheio Tá começando agora Esse encontro aqui em Brasília, galera Ele acontece Todo primeiro domingo do mês Aí reúne a galera Dos carros antigos Carro e fachado Vários Adeptos aí Do automobilismo Vou mostrar um pouco aqui pra vocês Por enquanto a gente tá chegando Estamos aqui Aqui com esse Brasília Que é o parque da cidade Estão passando aqui pro parque da cidade Baixar um pouco a embreagem A embreagem tá meio alta Melhor que vai passar a marcha Encoçou o pé na embreagem Já fica Perto da troca Não pode vacilar, né Vamos chegando aí Chegando no encontro Daqui a pouquinho Beleza Beleza Chegando aqui, galera Esse parque aqui é muito grande aqui em Brasília Tem várias coisas aqui no final de semana Tem contra o pé da galera Do pedal Corridão Tem tudo aqui Passando aqui frente ao evento Pra ver como é que tá Mas dá pra ver que tá meio lotado, né galera Vou fazer a volta ali Vou tá entrando pra vocês acompanharem aí o evento E aí E aí galera o evento está aparentemente cheio Agora a gente vai entrar aqui no evento Vou mostrar para vocês um pouco aí do evento Os carros estacionados Olha o VW aí, Fosquinha Aqui tem a organização do evento Deixa eu ver aqui como é que vai ser para entrar Como é que está? Que beleza Você trouxe um quilo de alimento? Eu só esqueci o queimou Se para ajudar você quiser comprar da minha rima de 5 reais aqui Compro, beleza? Pode deixar eu compro ela agora Vou estacionar a EVM aí, pode ser? Pode ser Então tá, obrigado Vou ajudar ela aqui Nos alimentos, pessoal Muito importante estar ajudando Você pode estacionar ali Vou estacionar mais ali Eu vou, tá? Tá E aí galera Estamos aqui no evento aqui Chegamos agora Desci O evento está massa Está bombado Aí o Vajão está aí Quem nunca viu o motor dele Aí o motor dele aí Beleza? Os carrinhos aqui legais As BMW Os carrinhos aqui da Audi